Item de número 8, processo 48.500.000.270.2014, dígito 10. Trata-se de recurso administrativo com pedido de efeito suspensivo, interposto pelas Centrais Elétricas Norte do Brasil, Eletronorte, em face do despacho 2767, de 2016, emitido pela Superintendência de Regulação do Serviço de Geração, SRG, que autorizou a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica a recontabilizar os meses de novembro de 2014 e abril de 2015, a fim de corrigir os custos fixos pagos a recorrente, a maior, em decorrência do atraso no início da operação das unidades geradoras relativas à ampliação da usina termoelétrica Santarém. Relator, diretor, Antepeptone da Nóbrega, informam que, para o item, há pedido de sustentação oral. A Portaria nº 88, de 2014, do Ministério de Minas e Energia, reconhece a necessidade emergencial de geração de energia elétrica excepcional e temporária no município de Santarém, Estado do Pará. Em 10 de março de 2014, Eletronorte, atendendo a Portaria 88, do Ministério, assinou o contrato emergencial com a empresa Sol Energy, de sistemas internacionais de energia, para colocar grupos geradores de 15 megawatts. E a resolução autorizativa 4.723, de 2014, autoriza a Eletronorte a implantar e explorar a usina termoelétrica UTE Santarém, de potência instalada de 10 megawatts, sob regime de produção independente. E, por meio de Portaria, de agosto de 2014, de nº 418, o Ministério reconhece a necessidade emergencial de geração de até 5 megawatts de energia elétrica excepcional e temporária pela UTE Santarém, a partir de 1º de setembro de 2014, para complementar o montante reconhecido pela Portaria 88. Nessas circunstâncias, Eletronorte e a Sol Energy assinaram, então, o primeiro termo aditivo ao contrato firmado em 30 de setembro de 2014, alterando a potência total contratada da UTE Santarém. O despacho 338, de 2015, emitido pelo SCG, eleva a potência da UTE Santarém para 18,75 megawatts. E, conforme as portarias do Ministério nº 88 e 418, ambas de 2014, os custos fixos e variáveis associados à geração da UTE Santarém devem ser aprovados e autorizados pela NEL e cobertos por meio de encargo destinado à cobertura de custos e serviços de sistema. A resolução autorizativa nº 4.899, de novembro de 2014, autoriza o ressarcimento do Eletronorte por disponibilizar e operar a UTE Santarém de junho a agosto de 2014, fundamentada pela análise da SRG. Então, os despachos 658, 1038, 2253 e 3.121, todos de 2015, emitidos pela SRG, autorizam o ressarcimento, respectivamente, de setembro de 2014 a janeiro de 2015, de fevereiro e março de 2015, e de abril a maio de 2015 e de agosto de 2015 a fevereiro de 2016. E o despacho 913, de 1º de abril de 2015, emitido pela Superintendência de Fiscalização do Serviço de Geração, autoriza as unidades geradoras complementares a iniciar a operação em teste, o que ocorreu entre 14 e 18 de abril de 2015. E por meio do despacho 2.232, de 9 de julho de 2015, a SFG libera o início da operação comercial das unidades geradoras ampliadas, que é a UG10 a UG15, a partir de 10 de julho de 2015. E em 15 de setembro de 2016, a SRG emitiu a nota técnica 95, analisando o atraso no início da operação comercial da UTE Santarém. O despacho 2.767, de 17 de outubro de 2016, emitido pela SRG, autoriza a CCE a proceder a recontabilização de novembro de 2014 a abril de 2015 para corrigir os custos fixos pago à maior Eletronorte, em decorrência do atraso no início da operação das unidades geradoras ampliadas da UTE Santarém. E em 31 de outubro de 2016, por meio de carta, a Eletronorte interpôs recurso administrativo com pedido de efeito suspensivo contra o despacho nº 2.767, de 2016. A SRG emitiu a nota técnica 125, de 4 de novembro de 2016, com o juízo de reconsideração do recurso administrativo interposto, recomendando manter a decisão do despacho 2.767, de 2016. E o despacho 2.954, de 14 de novembro de 2016, não concede efeito suspensivo ao recurso administrativo interposto pelo Eletronorte por não se encontrarem presentes os requisitos ensejadores da suspensão. E em 14 de novembro, então, o processo foi distribuído, o sorteio, essa relatoria, o relatório. Convido mais uma vez o senhor Márcio Maia Martins, representante da Eletronorte, para fazer uso da palavra. Bom dia a todos, novamente. Esse processo, mais determinado, da UT Santarém, também segue mais ou menos os mesmos padrões da UT Araguaia. Primeiramente, realmente, teve uma contratação emergencial para atender 10 megas, aí depois teve as portarias dos ministérios, como foi citada pelo relator aí, que aumentou primeiramente para 15, depois aumentou para 18,75. Sobre essa questão do período que está pedindo a recontabilização, aconteceu o seguinte. é que, quando foi otorgado para a Eletronorte a potência de 10 megawatts, para explorar por 180 dias, a Eletronorte procurou tomar todas as providências junto à Secretaria de Meio Ambiente do Estado, para providenciar a LO. Aí, em conversas com a Secretaria do Meio Ambiente, ela informou, olha, como isso é uma potência relativamente baixa, de 10 megawatts, e por um período de seis meses, não precisa a Eletronorte tomar todas as providências, dar todos os requisitos para obter uma LO completa. Então, o que a gente dá? Porque o período de tempo é curto, então, a gente vai informar uma AO, uma autorização de operação, que nada mais é que uma LO simplificada. E foi que isso foi feito, tanto assim que acabou até evoluindo rápido a tramitação do processo de 10 megas. Aí, consequentemente, depois teve as portarias do Ministério, quase que uma atrás da outra, a respeito, aumentando primeiramente para 15 e para 18,75. Quando teve a de 15, aí a Eletronorte teve que realmente fazer um novo processo de licitatório, dessa vez normal, normal para poder fazer a contratação de 15. E como foi feito isso? Foi feita a contratação, a empresa ganhou, e esse contrato foi assinado, ganhou que a empresa foi a Soenage, que acabou ganhando. E, como ela já estava lá, como ela tinha sido a ganhadora do processo de contratação emergencial, ela só se limitou, então, a fazer a complementação de máquinas. Só que, nesse meio tempo, teve a outra portaria do Ministério pedindo para aumentar mais 5 megas. Ou seja, seria de 15 para 20 agora. Só que a Eletronorte viu, olha, se para mais 5 megas, nós não temos condições, porque, com certeza, não vai aparecer proponentes que não vão querer botar uma usina com 5 megas a mais. Então, o que foi que nós fizemos? Fizemos, permitindo pela licitação, fazer o termo aditivo em 25% da potência. Então, saiu de 15 para 18,75. Aí, a gente só fez o aditivo de forma a não ter um novo processo e ser mais ágil na situação. Só que, nesse meio tempo, também, o que aconteceu? É que a licença operacional que nós tínhamos era da era a provisória. Só que, quando nós chegamos lá na SEMA, que a gente ia pedir a revisão da licença operacional, do AU, a Secretaria do Meio Mediente falou, olha, agora realmente não dá mais para ser uma provisória, porque já aumentou a potência para 18,75. E tem a previsão de ser por um período de 18 meses e podia ser prorrogado por mais de 18 meses. Então, vocês vão ter que tramitar com toda a documentação para 18,75, uma licença operacional normal. Perfeito. Nós fizemos isso, tínhamos que tomar as devidas providências e pedir na própria ANEL a revisão da autógrafa que a gente tinha de 10 para 18,75. Primeiro para 10. Era 10, pedimos para 15. Aí, como veio a portaria do Ministério, nós tínhamos que colher toda a documentação e pedir para 18,75, senão a gente ia fazer dois processos. Então, foi o que nós fizemos. Só que aí que veio o inconveniente que deu esse atraso todo. Esse atraso todo. É que a SEMA, ela tem um período médio de emissão de uma LO de 180 dias. Então, a Eletronorte fez gestão junto à Secretaria ver o que ela podia agilizar para a gente. Enquanto isso, a usina estava em vigência o contrato de 18,75, mas nós só podíamos despachar 10. Por quê? Porque a gente não tinha feito testes ainda nas outras máquinas e, claro, constantemente, a gente não podia despachar elas. Então, enquanto estava em vigência o contrato de 18,75, a gente só estava despachando 10, enquanto não saísse a licença de operação para a gente tramitar toda a documentação na ANEL para pedir a autorização para teste, pedir a autorização e, consequentemente, a autorização para a operação comercial. E foi o que acabou acontecendo. Só que, realmente, o prazo da Secretaria do Meio Ambiente acabou se estendendo mesmo. Eles alegavam, a gente fazia a gestão em cima, só que eles alegavam, olha, tem que ter uma autógrafa para a utilização de água. Aí, é uma outra área do sistema da área do Meio Ambiente e a gente tem que fazer tramitação junto isso a lá. Então, o que aconteceu, realmente, que esse processo se atrasou todo, a empresa entregou os 18,75 na data prevista em 15 de novembro, só que, até esse momento, não estava saindo a licença operacional. Aí, a empresa pleiteu, olha, eu já estou com as minhas máquinas, só que eu não posso despachá-las por questões realmente regulatórias, nós não temos ainda a licença operacional para poder tramitar para operar os 18,75. E ela fez o pleito, então, como é o único contrato vigente, a Eletronorte pagou, pagou os 18,75, de novembro até abril. foi quando realmente tramitou toda a documentação e saiu a licença operacional e foi que nós conseguimos fazer a operação em teste em abril e quando foi em junho, ou maio, saiu finalmente a licença operacional e a usina começou a operar dentro da sua plenitude. Mas, o que acontece é que realmente nesse período de novembro a abril, foi pago o custo fixo de 18,75. E aí, o que aconteceu é que, no nosso entendimento, a gente pagou porque o problema era a questão ambiental, que estava fora da alçada tanto da Eletronorte como da nossa contratada. A gente estava fazendo gestão em cima, mas a questão é que nós não tínhamos também tanta desculpa, conseguir a licença ambiental. Então, isso que demorou essa situação toda. Aí, aqui está um resumo desse assunto todo. A própria a própria Anel notificou a gente disso num despacho numa carta de 13 de sede de 2015, encaminhou um ofício para a gente, para a Eletronorte. A Eletronorte respondeu esse ofício por quê? Justamente no item 3.4 dessa nota técnica, a Anel estava questionando realmente o pagamento desses custos fixos. A Eletronorte respondeu essa carta dentro do período do estipulado, alegando justamente isso que eu relatei para vocês. E o ato seguinte, encaminhou para a Anel. Diante disso, o que aconteceu? Mandou para a Anel nesse período. Aí, como a gente não obteve nenhum retorno, não teve nenhum retorno se o nosso pedido tinha deferido ou não, a Eletronorte acreditou que nossos argumentos tinham sido acatados. Só que, quando foi agora em setembro de 2016, veio o mesmo questionamento. Aí, a Eletronorte fez uma nova carta para a SRG, dizendo, simplesmente, confirmando aquilo que ela tinha mandado na carta do ano anterior, que o problema do atraso foi a questão da licença ambiental, foi a questão da licença ambiental, e esse que foi o grande problema de todo esse processo. Aí, quando foi agora no dia 17 de 10, realmente teve esse despacho da SRG, e a gente também, desculpa, voltando um pouco aqui, aí, quando foi em outubro, aí, nós respondemos novamente a carta, ratificando o que nós tínhamos alegado no ano anterior, e nada mais acrescentar. E quando foi, aí, também agora, realmente teve o despacho, que, pelo entendimento, não foi acatado nossos argumentos, e está pedindo a recantabilização desses dados, e agora, em 31 de outubro, nós entramos com esse recurso administrativo, novamente pedindo o feito suspensivo desse processo. Ok, obrigado. Procuradoria, procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Veja, o recurso é tempestivo, em 31 de outubro, a Eletronorte preitiou, então, a decretação da nulidade do despacho 2.767, da nota técnica 116, por ofensa ao devido processo legal e ao princípio da legalidade, em razão da não apreciação da carta de 3 de outubro de 2016, encaminhada pela empresa. apreciação dos argumentos apresentados pela Eletronorte na carta de 3 de outubro e acolhimento de seus fundamentos e suspensão, alternativamente, dos efeitos do despacho 2.767 até apreciação pela ANEL e sua manifestação sobre a carta de 3 de outubro. Primeiro, observa-se que o pedido de efeito suspensivo foi negado por meio do despacho 2.954 de 2016 por não se encontrarem presentes requisitos ensejadores da suspensividade. E quanto ao item A, vê-se que não há sentido em decretar a nulidade do despacho e da nota técnica pelas razões alegadas de não apreciação da carta de outubro do Eletronorte, pois o direito ao contraditório e ampla defesa quanto à decisão da superintendência com o recurso substanciado no despacho foi plenamente exercido pela Eletronorte. Observa-se que a carta que interpôs o recurso administrativo destacou que o mérito estava contido na carta 201, e assim dizia, por oportuno cumpre dizer que este recurso limitará expor as razões processuais que macularam o processo administrativo, haja vista que os fundamentos meritórios que visam afastar a decisão de recontabilização estão expostos na carta 201 a qual se espera sua análise. E por sua vez, a carta 201 referiu-se à carta 157 de 23 de julho de 15, que listaram os fatos alegados como causadores do atraso da operação comercial da ampliação da usina de Santarém. Dessa forma, a Eletrobras Eletronorte ratifica as razões que levaram ao atraso na entrada em operação do empreendimento, conforme relatado na carta 157, item 2.1, que segue anexo e o presente momento não tem nenhum fato novo a acrescentar. Então, o juízo de reconsideração exposto pela SRG na nota técnica 125 considerou os argumentos aos quais a carta 221 se referiu. 201. Portanto, não se pode alegar ofensa ao devido processo legal e ao princípio da legalidade, pois foram apreciados pela NEO todas as justificativas e foram juntadas ao alto pela recorrente. E quanto ao mérito, a Eletronorte explicou que, diferentemente dos procedimentos de instalação de unidade geradora de sistema isolado, os trâmites burocráticos para a implantação de centrais no sistema interligado exigiram etapas alegadas como impossível de ser cumprida no prazo estipulado no contrato. E na carta 201, a empresa concluiu que, informa a Eletrobras Eletronorte, não pode ser penalizada com esse curso por motivos burocráticos e que, de alguma forma, deve ser coberto por todos os agentes do sistema, conforme previsto na portaria 88 do Ministério. E o quadro 1 resume as datas correspondentes aos fatos e as ações da Eletronorte aos demais agentes no processo burocrático para a implantação da usina de Santarém. Então, a gente relaciona todos os eventos, começando em 13 de agosto de 2014, com a portaria 418, que outorga a geração emergencial, excepcional e temporária, até 5 megas do MME, até o evento em 9 de julho de 2015, onde a fiscalização da geração libera a operação comercial das unidades ampliadas. Então, a sequência de ações adotadas pela Eletronorte demonstradas no quadro denota que a empresa foi relativamente diligente para atender aos prazos e obter a licença de operação. Observa-se, no entanto, que os trâmites burocráticos para a obtenção da licença para usinas integradas ao sistema interligado nacional, como citado pelo próprio agente, são demorados e complexos, o que deveria ter sido considerado o assinal ou aditivo do contrato. Nesse sentido, entende-se que os demais agentes do sistema não têm que arcar com os custos da Eletronorte decorrente de processos burocráticos que deviam ser de conhecimento da empresa. A SRG relatou que os valores referentes à ampliação da usina começaram a ser ressacidos em 15 de novembro de 2014, por meio de encargo de serviço do sistema, como determinado pelo parágrafo 2º da portaria 418 de 2014. Ressalta-se que, por se tratar de uma unidade integrada ao sistema interligado, o ressarcimento foi promovido pelo encargo de serviço do sistema e não pela conta CCC. A superintendência, na nota 125, ponderou que a usina Santarém demonstrou oficialmente condições de operar mediante os testes realizados pela fiscalização da ANEL só em abril de 2015. E, nessas condições, entendeu não ser adequado ressarcir os custos fixos antes dessa data, pois não havia comprovação de que as unidades de geração estavam em condições de operar comercialmente. A SRG destacou que delimitar o prazo inicial para ressarcimento a partir da operação em teste consistiria em condição excepcional, uma vez que a operação comercial somente fora concedida em julho de 2015. Na nota técnica 95, a superintendência justificou a excepcionalidade, relatando que o NS em caráter especial demandara autorização para despachar a usina de Santarém. Então, diante da solicitação do despacho que foi feito, aí se teve a certeza que a usina estava em operação. Ressalta-se que essa diretoria já deliberou sobre caso similar em reunião de 29 de maio de 2012, quando a usina de Belo Jardim foi despachada pelo NS em 6 de novembro de 2011, sem ter passado pelas fases de testes. Então, aqui a gente tem três situações. A primeira é a data em que o empreendedor disse que a usina ficou pronta, que foi 15 de novembro. Depois nós temos a data de abril em que a usina foi demandada a despachar pelo NS, abril de 2015. E depois nós temos julho de 2015, quando de fato foram feitos os testes e a usina foi liberada para a operação comercial. Então, formalmente, o pagamento deve ser feito após a entrada em operação comercial da usina, ou seja, julho de 2015. Excepcionalmente, aqui está seguindo o entendimento que foi dado no caso de Belo Jardim, que é considerar a remuneração a partir do momento em que se o agente comprovou que a usina estava disponível para o sistema, o que aconteceu com o pedido do NS. Então, segue aqui a mesma lógica do caso de Belo Jardim. Então, no caso de Belo Jardim, a SRG, naquela ocasião, recomendou ressarcir a partir de 28 de março de 2012, data da liberação da operação comercial da central geradora. E essa relatoria, no entanto, apresentou o voto divergente e voltou por considerar a data do comando do ONS como inicial para o ressarcimento. Então, naquela época, a gente assim ponderou que o fato narrado convence-me de que não assiste a razão SRG quando observa que a disponibilidade da usina e, portanto, a remuneração associada deve ocorrer apenas a partir de 28 de março, que é quando foi liberada a operação comercial. Todos os elementos configuradores da disponibilidade da usina se fazem presentes a partir de 6 de novembro, uma vez que a disponibilidade da UT Belo Jardim foi comprovada em razão de atendimento a comando do NS. Aqui é uma situação análoga. Então, assim a gente concluiu no caso de Belo Jardim. Assim, recomendo, reconheço a existência de passivo de parcelas P1A e P1B a ser ressacido referente ao período que vai de 6 de novembro, data que a usina efetivamente injetou energia na rede diante de demanda do NS até 28 de março de 12, que é quando ela entrou de fato em operação. Então, nota-se ainda que não se reconheceu o direito ao ressacimento no período anterior ao despacho do NS, quando não havia provas de que a UT Belo Jardim estava em condições de operar. Essa decisão foi adotada a despeito da portaria 957-2010, que autoriza a instalação da usina e determina 90 dias para a disponibilidade desta, caso supostamente atendido pelo agente. Então, entende-se, portanto, que o caso da UT Santarém deve ser tratado de maneira análoga, ou seja, deve-se glosar o ressacimento ocorrido entre 15 de novembro de 14 e 14 de abril de 15, período do qual não há comprovação oficial de que a central geradora estava em condições operativas, conforme os valores da tabela 1 publicado no despacho 2.767-2016. Então, senhores diretores, diante do exposto, considerando as considerações apresentadas no processo 48.500.000.2.70.2014.10, voto por conhecido o recurso administrativo no mérito negalho e provimento, mantendo a decisão do despacho 2.767-2016, emitido pela SRG, que autoriza a CCA a recontabilizar de novembro de 14 a abril de 15, para corrigir os custos fixos pagos a maior recorrente referentes à ampliação da usina termoelétrica de Santarém. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relatório. Eu também voto com o relatório. Também acompanho o relatório. Também voto com o relatório. Proclamo que a diretora decidiu por conhecer do recurso administrativo e no mérito negalho e provimento, mantendo a decisão do despacho 2.767-2016, emitido pela SRG, que autoriza a CCA a recontabilizar de novembro de 2014 a abril de 2015, para corrigir os custos fixos pagos a maior a recorrente referente à ampliação da usina termoelétrica TES Santarém. Próximo item. TES Santarém.